Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial. E pessoal, vamos para mais um gameplay. Desta vez o nome do jogo é Dreamdale. Vamos ver do que se trata, vamos ver se o jogo é bom. Primeira vez aqui então jogando aqui com vocês, tá? Aí eu vou comentando aqui no decorrer do gameplay, para não ficar só a tela parada e eu falando, né? Então vamos lá. Toque para avançar, vamos lá, vamos dar um toque aqui. Ei, acorde, onde estou? O que aconteceu? Vamos lá. Fui raptada, você está sonhando comigo. Eita nóis. Você precisa reconstruir e me salvar. Vamos lá, não estou entendendo nada, mas acho que a gente já vai entender aqui, né? Vamos lá, ele está deitado aqui na praia, ele ou ela? Deixa eu ver aqui. Acho que deve ser ele, né? Colete dez pedaços de madeira. Bom, aparentemente o que eu estou vendo aqui parece ser um jogo de sobrevivência, né? Parece. Beleza. Vamos lá então, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Para o preciso do machado, a gente tem que pegar o machado aqui, né? Não sei porque eu já não peguei o machado, enfim. Bom, eu joguei recentemente, eu não lembro o nome do jogo. Joguei um jogo bem parecido com esse aqui já. Que eu estou vendo assim. Visão isométrica. Você coletar ali as madeiras, coletar as pedras, né? Coletar o ouro para construir alguma coisa. Missão concluída, vamos ver aqui. Bem parecido com esse daqui. Só que agora, como é que eu vou lembrar o nome desse jogo? Aqui tem mais madeira, né? Ah, ele cresce de novo, né? Na verdade. É, semelhante a outro jogo que eu não lembro o nome. Que você coletava as madeiras, daqui a pouco ela crescia de novo, né? Não que isso não aconteça na vida real, né? Mas demora alguns anos aí para crescer de novo. Vamos ver aqui, tem uma estrela aqui. Eu preciso de uma pá, né? Para cavar aqui. Construa o mercado. Deve ser aqui que eu vou aumentar o mercado, será? Tá, aqui você pode vender recursos. Missão concluída, beleza. Que recursos será que eu posso vender ali, né? Ah, vamos ver. Requer mais madeira. Então, vamos lá. Vamos coletar as madeiras aqui. Vamos para a coleta de madeira. Geralmente, esses joguinhos de sobrevivência, eles são bem bacaninhas de jogar ele. Por quê? A maioria deles não tem muita propaganda, né? Missão concluída, tá? Bom, eu tenho aqui 56 moedas. Eu acho que a gente consegue expandir aqui o território, né? Será que é isso? É isso mesmo. Ele expande o território. Tem mais aqui, inclusive, né? E cada vez a gente vai... Aumentando aqui, né? Expandindo o mapa. Aqui precisa de construa a serralheria, tá? Então, eu preciso de madeira. Preciso de 30, né? Precisamos aí de 30 madeiras. É, eu já estou com 34. Já dá para construir lá, né? Vamos lá. A serralheria, então, serve para construir coisas de madeira. Tábuas. O que mais? Eu esqueço o nome daquela madeira que é... Tem tábuas. Tem aquela madeira que é quadradinha. Caibro. Lembrei agora. Caibro. Serve aí para... Cobertura de casas. É, tem outro tipo de madeira também, hein? Que dá para construir. Agora, o que será que é isso aqui? O armazém. Deve ser para a gente armazenar madeiras. Preciso de mais 35, né? Então, vamos continuar aqui. Derrubando as árvores. Não entendi agora. Por que isso aqui está dourado? Será que é madeira de ouro isso aqui? Ou epinos? Epinos, ela é um pouco amarelada, né? É, aquela que ficou amarela, ela nasceu uma normal. Não sei se... Qual que é a moral dessas... Qual é, né? Dessas madeiras amarelas aqui. Vou tentar descobrir. Ué, vai vir ou não? Vai vir ou não? Olha, os trabalhadores guardam os recursos aqui. Não se esqueça de esvaziar. Olha, o que é aquele maluco lá, louco? Construa a prefeitura. Não entendi agora qual que é do maluco ali. Vou expandir o território aqui sem querer. Ali ele expande com madeira, né? Será que ele está trabalhando para ele ou está trabalhando para mim? Construa a prefeitura. Tá, vamos construir a prefeitura. Será que é aqui que é a prefeitura? É aqui mesmo. Aqui você pode melhorar diversos parâmetros. Armazenamento. Armazenamento. Deixa eu ver aqui. Armazenamento, aumento para 50. Missão concluída. Poder ganhador. Dinheiro insuficiente. Tá. Tem 50. Capacidade da mochila do lenhador. Serralheria. Aumento de 30 para 34. Ah, tá. Então esse daqui seria para... Isso aqui seria para... Será que é para aumentar? Vamos ver aqui de novo. Serralheria. Aumento de 30 para 40. Capacidade de mochila de 10. Tá. Aí o que tem a ver com prefeitura agora aumentar o nível? 80. Lá, cara, ganhei um... Um novo machado. Obter mach... Consiga tudo com um golpe só. Tem que assistir um anúncio, né? Aqui aumenta, expande o território. Isso aqui. Não entendi agora isso aqui não. Agora que eu para expandir, eu preciso de pedra, ó. Então o negócio vai... Meio que vai evoluindo, né? E para atravessar para lá agora. Por enquanto, imagino que não dê. O que é isso daqui? Vamos ver. Ah, isso aqui é para trocar. É... Trocar madeira em ouro. Entendi. Melhor a serralheria para o nível 2. Serralheria está para cá, né? Ah, tá. Então já tem moeda. Beleza. É, no começo é tudo rapidinho, né? Depois começa a missão concluída. Construa a oficina. É, eu falei que esses joguinhos não tinham anúncio, né? Então retire o que eu disse. Retire o que eu disse. Já carregou o anúncio na... Na base ali. E aí E aí E aí E aí Vamos ver se dá para a gente construir a oficina, né? É, tá avisando que a oficina ali é do outro lado ali. 142. O armazém está cheio. O que é isso daqui será? Mochila, 143 de 500. Não entendi isso aqui não, hein? Vamos ver aqui. Nossa, faltou um? Você está de brincadeira? Vamos ver se eu for fazer a troca aqui. Alguns precisam de cinco. Ué? Ah, tá. Confundi as boletas aqui. Onde que é o lugar que troca aqui mesmo? Aqui. Ah, eu não sei se eu troco tudo. Vou trocar uma aí, cem só. Ush! Troquei mais do que eu deveria. A oficina, então, é aqui. Vamos ver quantos que a gente precisa para construir. Eu acho que é aqui, né? Ou não? Aqui, ó. Preciso de cem madeiras. Ah, ele está trabalhando para mim, rapaz. Gostei de saber disso, hein? Deixa eu ver se é isso mesmo. Só pode ser o que é isso. Vê se ele vai guardar ali. É, eu acho que é isso mesmo. Ah lá, ó. Ele coloca ali, daí eu vou lá e pego. Ah. Então tá, né? Então é isso. Faltou 13. Beleza? Ali eu assisto a propaganda. Vou derrubar a madeira. Desbloqueie a picareta. Uh, já desbloqueie? Construa a ponte. Não precisa de cem madeiras. Ó, o carinha ali já tá. Trabalhando a favor, hein? Já está trabalhando a favor. Cem. Vamos conseguir então essas cem madeiras aí pra gente. Fica aí, campeão. Eu vou nessa aqui. Então fica aí que eu vou pra cá. Oh, tem um porco aqui, louco. Olha. Velocidade. Duas vezes. Obter. Obter. Por isso que eu tenho certeza que é anúncio que tem esse tipo pra ganhar. Beleza. Vamos lá, vamos construir a ponte. Ae, missão concluída. Ó, agora já tem coisa nova, hein? Agora são as pedras que a gente pode... Pegar, né? Tem alguma coisa aqui que tá. Uma exclamação ali. Loja, sabe que tem uma coisa grátis? Que de graça tem a injeção na testa? Dreamdale. Pacote especial. Louco, nada de graça? Ô, que jogo mais mercenário, hein? Nossa, tá doido, velho. Ai, tem que esperar um pouquinho até as pedras voltarem de novo. Beleza. Colete 20 pedras. Vamos esperar então já que a missão é plotar pedras. Ae, missão concluída. Construa a mina de pedra. É, eu vou ter que expandir território, né? Com madeiras. Então vamos lá. Ó, primeiro acho que eu vou aqui no carinha aqui da... Da madeira aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. Já dou aquela adiantadona básica. Acho que é 100. Não lembro se é 100 pra expandir aquele território lá. Acho que é 100. 98, 99. 100. Vamos acabar com essa daqui. Aí fica mais fácil. Ah, não. E 60. 50, 50. 50 madeira e 50 pedra. Vamos lá então, né? 40 pedra. Aqui tem mais, né? Ou não? Ah, não. Aqui não tem, não. Aqui que tem mais. Tem uma propaganda pra assistir. Desse jeito aqui eu até sou a favor de propaganda. Você assiste a propaganda e ganha recompensa. Agora você tá jogando ali no meio do gameplay. Apareceu a propaganda. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Acho que já dá pra expandir lá. Era 50, 50. Não, na verdade não é expandir. Na verdade é construir, né? Uma mina de pedra. Aí. Beleza. Ó, já tem até o... Já vem até o funcionário junto, hein? Ah, melhor armazém para o nível 2. Então tá, né? Vamos lá. Quer dizer... Quer dizer, quer dizer, quer dizer. Não sei se vai dar pra melhorar, porque vai precisar de... Como que a gente melhora? Até acho que é moeda pra melhorar, né? 110 moedas. Vou ter que pegar umas madeiras aqui. Eu acho que dá já na verdade, né? Vamos trocá-la pra ver. Deixa eu ver aqui. Vender pedra. 3 pedra por 3,70. Vender. Beleza. Agora a gente melhora aqui. Tá bom. Comissão com que desbloqueie a pá. Imagino eu que vamos ter que... Eita. Vamos ter que precisar ir no mínimo e sem madeira, eu acho. Obter sem espaço. Não preciso disso. 78. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. 148. Acho que agora é impossível. Não dá, né? Nem sei se era aqui também. Não de que era. Desbloqueia a pá. O armazém está cheio. Qual deles? Ah, acho que é pra cá, hein? Ah, precisa de 200 moedas? Então, espere aí que a gente já vai conseguir essas moedas, se bem que eu acho que não. Ah, dá pra pegar as pedras também, né? 123. Pegando um pouco de madeira aqui, né? Vender, vender. Vender, vender. Vender, vender. 180. 180. 180. Acho que ele é o nosso personagem Um pouco mais rápido Do que ele Vamos lá 220, agora dá Aqui sobrou um pouco Desenterro e tesouro Moedas grátis Mesmo assim ele dá um pouquinho Velocidade Tal, tal, tal Assista um vídeo curto para usar o bichinho Tá, como é que... Ah, tá O que seria isso, será? Equipar Beleza Melhor o poder do trabalhador até o nível 2 Ah, acho que é aqui, né? É preciso de mais 30 de 1 para o poder do lenhador Aqui, né? Mas é isso aí então, pessoal Espero que tenha gostado aí do vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo, beleza? Beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!